Milhares de candidatos inscritos, todos apenas com um sonho, ser descoberto no meio da multidão. E agora, o sonho se torna realidade. Quem será o próximo ídolo Kids do Brasil? Nós estamos aqui por uma missão, encontrar o novo prodígio da música brasileira. E vamos achá-lo aqui no meio dessa galera. Milhares de crianças de 5 a 12 anos, todas com o mesmo desejo. Os pais são os maiores incentivadores dos filhos. Eles acompanham todos os movimentos e se enchem de orgulho ao ouvirem seus pequenos. Chegando na balada, todo lindo eu te vi. Coração ligado, beat acelerado. Andar dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. E tudo o que eles querem é ouvir um sim. Sem dúvida, pra mim, sim. 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 Todo mundo sabe que os candidatos têm que ter uma bela voz. Além disso, tem que tomar muita água para cuidar dessa voz. Mas o que será que nossos pequenos prodígios trouxeram na mochila ou na lancheira? Qual será a dieta dos candidatos? O que você gosta de comer? Eu gosto de comer bolinho e bolo. Agora, sua mãe faz você comer alguma coisa que você não gosta? O quê? Salada. Salada? Você não gosta de comer salada? A salada é bom, é importante. Quem gosta de salada aqui? Muito bem. Quem gosta de brócolis aqui? Eu! Quem gosta de quiabo? Eu! O que é bom para comer para cantar? Maçã. Será que a Karen gosta de maçã? Num programa de talentos como esse, é preciso estar bem preparado. O nível é muito alto e requer dedicação e esforço. A concentração é muito importante também. Mas como será que os nossos candidatos se preparam para se apresentarem bem? Meu segredo para se apresentar bem diante dos jurados é fazer um bom exercício local. A gente imita uma mastigação. Todo mundo aquecendo a voz. Com as vozes devidamente aquecidas, chegou a hora de cantar. Tá tudo preparado, vem que o grego é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, vem balada. Quero que eu te conheça, na madrugada, dança, pular. Até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, vem balada. Quero que eu te consente, na madrugada, dança, pular. Que hoje vai rolar o... Se tornar um ídolo kid não é uma tarefa fácil. A pressão é muito grande e pode assustar os nossos candidatos. Por isso, eu tenho aqui comigo uma senhora que quer passar. Pode passar, senhora. Fazer mais uma. Talento, determinação, atitude, confiança. Esses são alguns requisitos para que esses meninos e meninas cheguem lá. Ha! A minha ficou muito escura, que eu acusei bastante. Essas crianças estão aqui para se divertir, para te conquistar, para te emocionar. E para descontrair, os candidatos kids não pedem tempo e se divertem imitando jurados na sala de espera. O próximo! Pode começar a cantar. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Para mim já está bom. I, fora, I, fora, I, fora, I. O Ídolos Kids conseguiu reunir grandes talentos, verdadeiros artistas, que já se preocupam com o visual, a postura e principalmente com a voz. vai explodir o vidro. Lá, 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 lá. Esses são os meus aquecimentos vocais. O que é isso? Beijo em pé! Deixa! Deixa! Tchau! 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindos ao Idolos Kids. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?